E olha gente, detentos da penitenciária de Valparaíso fizeram uma rebelião e tentaram fugir da unidade com um caminhão. Repórter Jéssica Tabas está em frente ao local neste momento e conversa com a gente ao vivo. A transmissão é pela internet, por isso está oscilando um pouquinho. Tabas, bom dia pra você. Como é que está a situação por aí agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Olha, por aqui agora tudo está mais tranquilo, viu? Logo de manhã a gente observou vários funcionários entrando e saindo aqui da penitenciária normalmente, mas sem muita movimentação. Mas no fim da tarde de ontem, em Casa Grande a situação era outra aqui no local, viu? Cinco detentos do regime fechado se rebelaram após o horário de visita e por volta das cinco da tarde. Dois agentes penitenciários foram feitos reféns. E os criminosos ainda pegaram um caminhão da Secretaria da Administração Penitenciária, esse que vocês estão vendo aí nas fotos, e derrubaram um portão durante a tentativa de fuga. Policiais militares, o grupo de interceptação rápida e os próprios agentes da SAP conseguiram controlar aí toda a situação minutos depois. Os reféns foram liberados logo após essa rebelião e por sorte ninguém ficou ferido. E os detentos acabaram presos. Bom, e conversando aqui de manhã com o agente penitenciário, Casa Grande, nós descobrimos que depois dessa rebelião, a segurança por aqui foi reforçada, viu? E a gente sabe, né, que essa não é a primeira vez que acontece algo do tipo em nossa região e a superlotação das penitenciárias tem contribuído pra isso. Só pra vocês de casa terem uma ideia, segundo um levantamento feito pelo próprio SBT Interior, com base aí nos dados da SAP, 96% das unidades prisionais do Oeste e também do Noroeste Paulista estão superlotadas. E essa aqui de Valparaíso é a mais superlotada de todas, tendo 1.330 presos a mais acima da capacidade. É muita coisa mesmo, né, Casa Grande? Volto com você. Exatamente isso. Na verdade, né, quando a gente fala acima da capacidade, a gente tá querendo dizer acima do que foi planejado, né, porque esses presos estão lá, então se a gente fosse falar só de capacidade não teria espaço pra eles. Mas dentro das limitações ali, dentro do que é o planejado, como a Jéssica Tábuas falou, mais de 1.300 presos no espaço que deveria ter aí na casa de 800, mais ou menos, né, ou seja, tem 1.300 a mais além do que foi previsto. Obrigado pela participação. Jéssica Tábuas ao vivo falando de Valparaíso.